AITEEE! Tocselhoide raça, capaça, rei calca, neula, caposca, saco Abra que eu aceito mais, me expulho esse maluco estar Vai no queitar a casa, aquele velho alça me cala Não faço nada, pra que eu to levo de um bar Toclo de cintia pra morrer Rangos que eu estou em casa AITEEE! AITEEE! AITEE! 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 AITEE!